20 né? Tietchan! Atei o pai aqui! 20! Atei, vai ó! Atenção 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 Nossa Atenção 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 O que é isso? O que é isso? Não tem academia, não aparece. Porra, essa patada! Pode ficar, agora não pode. Tá biba do meu, né? Só tem cavado. Agora, Drisco, segolera! Pena, vai entregar, entregou. Obrigado, Drisco! Que força, vamos lá! Não, que seja, vai. Tudo bem, vai! Vamos lá! Vai entregar o caralho! Está resolvido! Ficou. 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 Olha lá, a segunda! A segunda! A segunda, Renan! A segunda, Renan! A segunda, Renan! Vou! Eu vou apitar essa porra aí no chão! te standing, mas careful. Notiz golpe. свою dragon, não é um pé subiu. 자, dá pra ser mais ruim né? OUGH dando mais moment. Você não vai escutar. Por favor que digam ela. A gente vai pegar aqui. Boa, boa. Será que você senta bom? Não, não. Eu não vou pegar aqui. 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 Passou. Uma falta. A bola, a bola. Boa! 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 Boa. Boa! Boa. A CIDADE NO BRASIL 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 Não pode isso! E aí para você! E aí, que novo aí? Sabe, ok? Você está uma vez depois? Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Minha Ray! Minha Ray! O que é isso? Achei a Alisson. 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 Achei a Alisson.